Como é que ele vai cobrir novamente para não contaminar a coluna d'água? Este leiel tem dois anos, um bocado explicado. Muita da parte do felt já foi consumida. No entanto, esta zona aqui, que é onde tem maior concentração, está sendo colocada com areia. A parte que eu retirei daqui, ela foi colocada por baixo. Ou seja, eu tirei a parte fina que existia para a frente e depois para trás para cobrir-se. Embora tenham sempre o máximo de cuidado, se o aquário utilizarem produtos para enriquecer o substato, devido a que ele realmente não fique em contacto com a coluna d'água. No caso contrário, seja ele de baixa ou de alta manutenção, é certo que vai criar instabilidade. Neste caso, já tem dois anos, ou mais, já não deve haver assim grande coisa. Embora também não é capaz de ficar assim muito exposto. Em casa, geralmente, quando utilizo uma boa camada de terra por cima, é muito raro ficar com um substrato de verteleio exposto. Aqui basta só puxar o trás para a frente, ou de um lado para o outro. O descenível é sempre o mesmo. Aqui é que vamos optar de fazer algo diferente. Tirar aqui uma pequena baía com areia. Estas luvas, a finalidade é que quando se mexe em terra, estas luvas podem ser encontradas as luvas nitrílicas. Estão precisando de qualquer farmácia. Não as usam o mercado que vai dar. Estas luvas podem ser um bocado das mãos. Principalmente quando se mexe em terra, principalmente as senhoras lá onde nós temos ali, dá-se a água em correio que ficam com um azul, com um verde. Principalmente quando se mexe com madeira, a primeira coisa a verga são os luvas. Mas evita ao máximo que a gente se torne. Antigamente não usava luvas, explicava que o conteúdo sempre me mandava, o seu direito montava no atuário, com um direito de lado de 56 pesos, quando há esses golpes que não eram mais públicos. Ou se está a mexer na madeira, vai dar as vezes ao pôr, à avançadeira, ao amarrar, só os suficientes a se cortar. Já tem pontas ligadas. A gente não vai estar ali com uma lima, nem muito menos com uma lindazinha, está a andar aqui. Aos peixes não têm assim grandes problemas. Mas nós quando mexermos sobre a madeira, a realidade a gente se cortar, ainda há algum. Por isso, não me digo se tenham luvas, tenham em cuidado. Eu estou um bocadinho desesperado nestas coisas, e ando sempre a correr atrás do tempo, é prová-la sempre por causa. Vocês vão ver que tenho mais desesperado, porque vão descer na madeira, vão ficar pelas do que nada. Por cima de tudo, apesar de não serem muito grossas, elas se tratarem sempre um bocado. O que eu vou fazer é despor aqui as pedras, da maneira que me parecem, esteticamente, melhor. Mas, é bem natural, porque eu como colocar madeira, porque não faço alguns reajustes. Vou utilizar para então usar o barbequim para fazer algum descurro. Vou explicar também o que é que podem usar. Estas pedras são muito grandes para prender com a abraçadeira. Se a gente já tem pedras mais pequenas, podem arrasar uma abraçadeira de plástico, e fixar o tronco da maneira que eles a não levantem. Mas, mais tarde, se não cortarem, ou a abraçadeira se ficar visível, o que podem fazer é cortar, ao fim de mais ou menos um mês, o tronco que em si já está embarcado, já não vai flutuar. E se não fizer isto, ao colocar a madeira, a madeira vai flutuar logo de imediato, assim que eu encher o ar com água. O que é? O que é? O que é? O que é o ar com água? Não, 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 não. Não, está a douta, é a louta e tenho que pegar a nela, porque é xisto, que ele estava e usamos muito de volta, então é uma polaca, inclusive uma desborro que naquela época está adressada, não, há dois semanas, utilizei inclusive a parte de um xisto, tem uma louta, fiz uns buracos, coloquei a xefas a madeira, Inclusive, lá parte do Arte Sequei, a parte cozinete, trabalhei-as numa bancada, montei a reunião montada para chegar no fim. Depois só inscreva-se no aquário e plantar de lado e para encher alguns espaços que não estavam bem enchidos na altura. E depois só encher de água. Podem fazer um fórum. Vê-se tomar bombas e plantas que elas vão secar. Ainda vai demorar muito! Oh, ainda vai demorar muito! Eu não vou adiantar, está bem? Está bem? Vai ser rápido! Eu vou atrás de cá para dentro e depois logo se vê. Pode ser? Eu vou atrás de cá para dentro. Eu vou atrás de cá para dentro. Aparentemente, da forma que o meu facho se fosse normalmente carregado. Eu vou atrás de cá para dentro. Eu vou atrás de cá para dentro. Eu vou atrás de cá para dentro. E depois de decorar. Geralmente, o pincel, etc. que é para isso que está até na penhora de ganhuras. Para não dar a correção de que ela foi apertada e foi colocada lá. E depois... Deixem sempre algum espaço vizinho entre a parte das rochas, tentem trabalhar sempre com triangulações, as pedras não devem ser colocadas ou uma pedra só dentro do atuário, por exemplo aqui trabalhar com uma triangulação, porque esta parte do atuário vamos considerá-lo isto em dois, trabalhar aqui com a triangulação, aqui estou a trabalhar com outra triangulação ou outra triangulação, tudo depende dos tamanhos que vocês usam para anunciar qual a areia pré-da principal e as que as acompanham, ok? Primeiro, isto também funciona com uma triangulação, funciona com uma triangulação, tudo depende deste é o ponto de vista que eu quero fazer, de uma forma diferente, como aqui vai levar areia e ao carregar com alguma areia ela se encontra por esta altura, ao bem-vindente que depois vou pegar nesta sala um bocadinho mais paciente, ok? Vocês podem ver que está acontecendo é o po-co-co-co-co-co-co-co inspirado Olá como aqui vai нашей o que consigo usar sempre é os tamanhos de pedras diferentes Porra vem a parte mais complicada, que é a exposição da madeira. Eu na altura estive lá dentro a escolher alguma madeira, e muito sinceramente já nem me lembro onde é que estava ontem e o quê. Vou por aquilo que me perfeita certamente mais. E aí 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 é dar algum colume e fazê-lo de uma forma triangular. Quando ele montou a corda, ele deve ficar harmonioso. Existem alguns tipos de layouts que podem ser com uma configuração ao centro, podem fazer tipo ilha, podem fazer de uma forma triangular, podem fazer o formato, por exemplo, em V. Geralmente, aquilo que dá mais profundidade é o formato em V. Vocês preenchem os cantos e vão fazendo as plantas de crescer ou com o tamanho a crescer na parte da frente, dando maior profundidade sobre o rumo da voária. Eu, para este tipo de layout, quando a gente fala em plantas baixas, fiz, geralmente, uma parte meio triangular, trabalhar mais um dos cantos, tentar esconder aqui um bocado a fundo seco, e de maneira que trabalho com a zona de areia branca aqui na parte da frente. Eu acho que contrasta muito bem, porque a parte branca vai tomar atenção, o maior volume também, então temos dois pontos, quando a gente começa a olhar e a continuação. Agora, vamos para a parte mais fabricada. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou precisar fixar alguma, que é para os apoios, poder, através das avançadeiras de plástico, conseguir segurar a distância, de maneira que lima-dão-se para o tubo. Olha, como é que eu também não estou a ver onde? Eu vou precisar-nos assim, se eu fixar esta, posso fixar também esta. Esta, esta, esta. É capaz de funcionar. Eu acho que estas brocas já devem, não. Já devem como as amas. Já furou muito a perto. Para prender a pateia, isto são uns camarõezinhos. Isto é em aço. Enorme-me-me-so hoje. Não há qualquer problema com a árvore. Se estou sem ferro, poderia empurrujar, mas também estamos a falar uma coisa em pequena quantitativa. Mas não é isto que é um aquário de 300 lentes que vai condicionar o bem-estar dos peixes. Faço o buraco, vou fazer um camarão. De maneira que depois possa passar a abraçadeira de plástico. Como está? Como está? Como está? Como está? Como está? Como está? Esta parte do camarão podemos sempre usar um musgo, alguma planta para esconder. Isto não foi feito para levantar a pedra. Foi feito para assegurar o tronco. A parte da pressão que vai fazer para a barra de cima é muito inferior à que se decidir puxar uma pedra. Não. Isto será colocado aqui. Aqui vou já começar a trabalhar as plantas. São coisas muito bem fáceis de estar a fazer lá destes. Então, vamos passar... Vamos testar a dizer que está com muita marca. Para saber como isto vai marcar. Primeiro agora ao colocar aqui as plantas. Vamos utilizar então os 10-microsorps. Eu vou usar algum volume na zona, na zona posterior. Para isso, como é que vocês podem fazer? Basta só encaixar a planta aqui. Para desembarcar, aconselho, que utilizarem água corrente, pegavam a planta desta forma, puxam o vaso. Isto é que dá esta lá, porque não está cá a fazer nada. Se vocês puxarem, é algo assim que vai manter aqui muito a lá. Se vocês tiverem uma espécie de água corrente da torneira, a lá sai de muita facilidade. É mais ou menos isto. Se ficar aqui um bocadinho também não é mal nenhum. Nós também não a vamos enterrar, nós vamos amarrá-lo. Existem duas formas para a gente usar o fio grano e o fio de peste. Eu não aconselho muito de precisar. Há quem use o fio daqueles, as ligares de cozer, a ligares de algodão, a ligares de algodão, a ligares de algodão, como é uma planta da bisoma, por norma ela agarra-se aonde estiver encostada. Eu, pessoalmente, às vezes a gente pode dar um jeito, como é isso, ou às vezes atrapalha não, para não soltar discolos onde o fio de peste, como é uma facilidade. Eu utilizo fio de peste, ou então a ligares de plástico. O fio de peste tem uma grande desvantagem ao trabalho que dá amarrar este, porque não vamos colocá-lo sobre as folhas, vamos ter que passá-lo pelo meio. Assim, nesta aqui também tem muito mal, porque as folhas são muito altas e dá perfeitamente que passá-lo pelo meio. Portanto, estamos a falar de coisas mais pequenas ou, entretanto, se há-lo sobre este, é muito mais fácil aqui amarrar o muro. Pega-lhe uma agulhazinha, se calhar, e faça-lhe ali pelo meio. Então, há outra solução, que é utilizar as alçadeiras de plástico. Vou usar aqui o encerto. E podem encontrar em qualquer caso do tricolato, e entre pretas e verdes, transparentes, de várias coisas.